Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Bom, lançou, teve o Xbox Showcase 2022 hoje E teve o trailer do que eu falei lá no Twitter, acho que uns 4 dias atrás tinha vazado aí pelos insiders, pelos chance Que era o RTS do Minecraft E a gente vai assistir, a galera fica falando que é o Minecraft 2, mas é só um... Outro jogo do Minecraft, que nem o Dungeon, só que de RTS E que provavelmente a galera vai abandonar em um mês, dois meses Tô falando pra vocês, véi, tô falando pra vocês, tô avisando já, tá? Tô avisando, tô avisando, eu já dei o predict Se você só pôr raipar, vocês podem ir pra... Ai, pô, Pedro, ninguém parou de jogar, ó, explodiu Vou jogar na tua cara, Pedro, pode jogar Mas em 3, 4 meses já vai tá acabando, que nem o Dungeons Só se os caras lançarem o update a cada dia, aí não vai acabar não Vamos ver essa p***, eu já vi Óbvio que eu já vi que eu tô assistindo a p*** do bagulho, mas vamos assistir de novo Minecraft Legends anuncia o trailer Agora sim Do criador do Minecraft Minecraft Legends hold great power Cinematic They are the dreams we weave Into our shared story Some legends tell of peace Tá bonito, mano And the beauty of simplicity Iiii, aqui acabou, depois eu mostro Aqui acabou Some tell of danger And the end of all things But the legends we hold dearest Olha o alai, olha o alai de fogo aí, ó Olha o alai de fogo, que acabou And of bravery And of friendship Change the world forever Mano, os pedrão, mano É um bloco de pedra que anda, véi Muito foda United By you Tá bonito, véi Tá bem trove, né, mano Bem copyword Ali da luz Confirmado? Aham Pô, então, cara RTS, rapaziada Vocês crianças vão hypar Nossa, Minecraft Legends Mas é a mesma coisa Não foi o Dungeons Caralho, que pica Mas a criança de 10 anos Que assistiu o youtuberzinho Não vai jogar essa porra Nem por uma hora É óbvio É a true É a true, rapaziada Tem que ser sincero com vocês, mano É, porra Soltei todos os vídeos De todas as campanhas do Dungeons Spamei essa merda em live Todo mundo cagou Comunidade BR cagou Vai ser a mesma coisa que esse jogo Sendo que esse jogo vai ser Incrivelmente bom Que é RTS Eu acho da hora RTS Principalmente que é de Minecraft Bom Eu achei bonito, mano Achei bonito Os blocos Que os cara colocou No jogo novo Agora que eu fui perceber Uma coisa no trailer Porque tipo Eu assisti duas vezes Eu acho que foi duas vezes Mas eu sou um desgraçado Mas eu percebi Que na renderização Os cara granulou aqui Ó, rapaziada Tá granulado Ó Os cara trolou Viu, Microsoft Acorda Mas achei legal Essas flores diferentes, mano Achei bonitinho Achei da hora Esse bagulho do Nether Também Dos bichos Mas ó Vou falar um bagulho Olha aqui O Captain Sparkles Deu predict Nesse mob aqui, tá? Um pra um Ele deu predict Nesse porco aqui, cara Papo reto Com esse bagulho aqui Também com essa maç É maçã, né? Como se diz, né? Mano, ele deu real predict Nessa porra Tem uma animação Do Fallen Kingdom Que tem esse bicho, porra Igual Igual Um pra um Predictou essa porra Mas achei bonito, mano Vai ser legal de jogar Só que eu acho que a galera Tipo, tá dando muita moral Sendo que a galera Não vai jogar, mano RTS morre Sei lá, mano Morre em Meses, velho A criançada Vai querer voltar pro quadrado Tá ligado? Não tem o que fazer Mas tá muito lindo Isso daqui, velho Tá real muito lindo, mano A gameplay aqui Ó, pra vocês de novo Tá bem Trove, mano Tá real um Trove, mano Papo reto Sério Tá bem Trove, mano Mas tá bem bonito, velho Real Esse daqui me encantou Essas árvores aqui me encantou Real, velho Da hora, da hora, da hora, da hora Interessante Vou jogar E vai ter vídeo Vai ter live pra caralho Tô avisando Não vai ter o que fazer Não vai ter o que fazer Essa é a real Essa é a cruz Meu Deus Tchau 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 Tchau